Música Fala rapaziada, beleza? O VK3Vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso quinto episódio da série de Pokémon Realista E bom galerinha, no último episódio a gente capturou o nosso querido Cadê, 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 cadê Aqui ó O nosso querido Maracel É Aí ó, olha ali como ele vai, olha como ele vai Beleza, volta o Pokébola, volta o Pokébola E bom galerinha, antes de começar o vídeo eu queria pedir para vocês avaliarem o vídeo Deixar com o seu like, porque é muito importante para o vídeo e para o canal Beleza, entendeu? Se você está gostando da série e quer mais eu deixo o like aí embaixo Beleza? E bom, muita gente está me perguntando Wolf, cadê, nada dos campeões Wolf, cadê, nada dos campeões Você foi bonito, você foi expulso Não cara, eu não fui expulso, eu não fui bonito Se eu quiser voltar a gravar eu posso voltar Beleza, eu só não estou gravando porque meu Eu sei lá mano, eu senti que vocês não estavam curtindo muito essa série Entendeu? Então eu resolvi parar Mano, se esse vídeo pegar muito like Mano, amanhã eu volto com a Nanda dos Campeões Beleza? Então mano, comenta aí embaixo Wolf, eu quero a Nanda dos Campeões Que eu posso voltar amanhã com ela, beleza? Então meu, se você quiser, mano, deixa o like aí embaixo Demorou? Bom, vamos lá O que esse carinha faz? Ah, ele troca Olha Se eu pegar muito esmeralda Eu posso ter que abrir uma Master Ball Nossa, que legal Que legal Que legal mesmo E bom, galerinha O que eu vi nos comentários de vocês? Eles falaram que quanto mais longe do spawn eu fosse Mais Pokémons fortes iriam vir, tá ligado? E realmente, velho Eu andei muito, 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 muito Deixa eu pegar mais pãozinho aqui, ó Porque eu vou ficar com fome Na verdade, eu vou pegar cenoura, mano Cadê essa cenoura? Nessa vila aqui não tem, não? Ah, eu vou pegar beterraba, mano Não dá nada pra nós, não Ah, depois eu pego, vai Depois eu pego Depois eu venho aqui e pego Na verdade, eu vou pegar essas aqui, ó Essas batatas aqui, vai Vai, dá nada pra se virar Beleza, e meu Agora, olha lá, olha aqui, ó Level 13 ele é Esse passarinho é, por exemplo Eu não sei, mano Tem algum Pokémons de nova geração que eu não sei Igual esse Esse daqui é a evolução do chato, né? Olha o chato mesmo Ó, level 13 Eu acabei de ver uns Pokémons level 20 e pouco aqui, tá ligado? Então, mano, aqui começa a ficar mais forte já Os nossos Pokémonzinhos, né? Daqui a pouco começa Ó, olha que Pokémon sinistro, mano Eu não sei qual que é Eia, spawnou o bagulho que eu vi Spawnou que eu vi Ó, ratatá Olha esse daqui, 17 Não, 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 não Ele quer me bater Ele quer me bater Não me bata Não me bata, maldito Não me bata Não me bata E aqui na frente tem aquele bioma da... Aquele bioma laranja, sabe? Eu quero lá ver o que tem lá, mano De bom Aqui, ó Esse bioma aqui, ó Vamos dar uma olhada Vamos dar uma averiguada aqui Olha Beleza Beleza Vamos dar uma olhada aqui Olha Olha o que vocês são Ah, mas que ele é daqui a porquê? Eu não fiz nada Nossa, eu tô dando uma olhada É o 23 Tá, beleza Vamos continuar por aqui, mano Vamos continuar indo reto aqui, mano E ver o que a gente encontra Ó, eu tô muito longe, mano Eu tô, tipo, 4 mil blocos 5 mil 6 mil blocos do spawn, mano Então, mano Eu tô muito longe do spawn Então, a partir de agora Começa pokémons mais fortes Entendeu? E, meu Eu fiquei de cara com aquele negócio Da Master Ball ali, mano Se eu pegar dois packs de esmeralda Então, eu consigo pegar uma Master Ball Com aquele carinha Que legal, né? Que bacana Que bacana mesmo Então, beleza Tá, vamos continuar reto aqui E ver que tipo de pokémon Eu spawno nesse bioma aqui Vou sair Não, não Não, 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 não Corre Só corre Só corre Só corre Só corre Só corre Ele era level 30 e pouco, mano Tu tá maluco Calma, calma, calma Ó, os pokémons começam a ficar mais agressivos Tá ligado? Eles começam a ficar mais agressivos Quando o level deles é mais alto, mano Começam a ficar mais agressivo, mano Sei lá, mano Começam a arrebentar o C, tá ligado? Tô gostando disso daí, não, filho Meu Deus Um Gairados Um Gairados Um Gairados Calma, calma, calma Calma, vou jogar de primeira Será que eu pego? Calma Oi, Gairados Oi, Gairados Fica 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 Peguei o Gairados Peguei o Gairados Meu Deus Eu vou pegar esse aqui também Será que eu vou pegar ele? Lombre Lombre Eu não sei que porquê Sai fora Sai fora Calma, calma, calma Vamos um pouco longe ali Eu quero ficar no meu Gairados Cadê meu Gairados Meu Deus A gente tem um Gairados Volta, Gairados Volta, Gairados Nossa Pegamos um Gairados Nossa Nossa, mano Pegamos um Gairados Meu Deus Eu tenho um Gairados agora Eu tenho um Gairados Eu não preciso de mais nada Eu tenho um Gairados, mano Eu tenho um Gairados Será que Eu achei que ele ia me atacar Beleza, não me atacou Beleza Vocês já viram? Começa a vir um Pokémon mais forte Por aqui, então Vocês viram? Se ninguém foi dica de você Que bonitinho Ah, que bonitinho nada Que bonitinho nada Tá arrebentando aqui Quem que é você? Que Pokémon esquisito, mano Nossa Spawnou Gairados Aqui na frente Que leva que eles são Ai, não Será que eu tenho que pegar Outro Gairados, mano Não, não, não Não precisa pegar Outro Gairados, não Vou continuar aqui Vou continuar aqui Vou continuar aqui Caraca, mano Quanto Pokémon Sinistro, velho Vocês viram, mano Então, mano É só se afastar Do spawn mesmo, mano Caraca Que louco, mano Que louco, velho A gente já pegou Um Gairados, mano Caraca Mano, um Gairados Louco ainda, mano Nossa Imagina, mano Quando eu for Tipo, mano A 10 mil blocos de spawn O que que não vai spawn, mano? O que que você é? Ah, é um Goldinho Eu não quero um Goldinho, não Um Crobat Vou pra aquelas montanhas Ver o que que tem Aquelas montanhas ali Será que eu consigo Nadar no Gairados? Não consigo, mano Não consigo montar no Gairados Ah, mano Eu não consigo montar no Gairados E, meu Eu achei o meu Charmander, galera Eu achei o meu Charmander Num PC, velho Muito legal, né, mano Muito da hora Muito da hora mesmo, mano Caraca Boa, 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 boa Tá Vamos colar pra lá Vamos pra aquela montanha ali, mano Aquele bioma ali é diferente Opa O que que é isso? Calma Calma Calma, calma, calma Deixa eu dar uma olhada Que pokémon que você é? Ah, achei que ia me bater Não bateu Não bateu Menos mal Menos mal Eu queria um pokémon voador, mano Sei lá Que pokémon Sei lá Deixa eu dar uma conferida pra cá Deixa eu dar uma conferida pra cá O que que nós temos aqui? Opa Temos um Trapint Não gosto do Trapint, mano Não acho o pokémon tão da hora Não gosto Então não vou pegar, não Então não vou pegar, não Calma Calma lá Calma a areia Calma a areia Calma a areia Vamos dar uma olhadinha pra cá Ai, meu Deus do céu Ai, esse pokémon Que maluco Bizarro que eles são, mano Olha que bizarro que eles são, mano Sei lá, mano É meio doido esse pokémon, mano Sei lá, ó Um monte de gol Bate Esse pokémon quer me matar Mas isso que é duro, mano Que você não pode ficar de boa Senão os pokémon vêm e te rebendam, tá ligado? Isso que é complicado Hum Esse floresta aqui eu não quero entrar, não Agora não, agora não Eu quero dar uma olhada pra esse bioma de mesa, mano Que spawn aqui Porque, mano, no Pixelmon O Metagross spawna por aqui, tá ligado? E, mano, seria muito bacana Se o Metagross spawna-se por aqui, mano Ia ser muito bacana mesmo, mano Isso é louco, mano Imagina se o Metagross spawna aqui, mano Eu teria as cara de pegar ele, mano Tá, beleza Bom, vamos Nossa senhora Que ravina gigante Tá, vamos andando por aqui É um Taylor, mano É um Taylor, mano Nossa Não tem pokémon bonitinho Eu quero pegar um pokémon grande, mano Um bagulho gigante, mano Nossa, tá pegando fogo, né No bagulho inteiro Na floresta inteira Caraca, tio Caraca, vambora, 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 vambora Vambora, que morreu Meu Deus, eu quero Eu quero ele Eu quero ele Eu quero ele Vem aqui, vem aqui, vem aqui Traga, gente, pega Torta call Fica, fica, fica Fica, fica, fica Beleza, pegamos Boa Boa Ai, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não me machucai não Gedute, não me machucai não, Gedute Não me machucai não, Gedute Tô suave Tô suave aqui, mano Tô suave aqui, parceiro Tô suavezão Tô suave Não quero problema Não quero problema Meu Deus Esse carro Nossa Ah, mano Eu ia tentar pegá-lo Nossa, mano Que louco que é as montanhas, mano Caraca Caraca, tio Quanto pokémon doido, mano Então, o que eu vou fazer pro próximo episódio, galera? Bom, eu vou andar muito, 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 muito Mano, fica tipo, sei lá, uns 15 mil blocos de distância, tá ligado? Pra ver, mano, que tipo de pokémons vão spawnar, velho Então, mano, se você tá curtindo essa série e quer que ela continue Por favor, não esquece de avaliar agora com o seu like, beleza? Mas eu vou ensinando o vídeo por aqui, beleza, galerinha? Então, meu, se você curtiu e quer mais Por favor, não esquece de avaliar o vídeo embaixo com o seu like Se for aí, tá aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza, galerinha? Então é isso aí, meus amores Eu espero do fundo do meu conhecimento que vocês tenham gostado E é isso aí Bom, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então me segue lá que é nóis É isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e tchau, tchau!